Hora de Vitória Cândido aqui no programa e hoje nós vamos falar sobre aquilo que todo mundo quer saber, sobre tendência 2020-2021 de primavera-verão. E vocês já estão se preparando, não é, Vicky? Sim, Carmen, a coleção tá toda pronta já. Pra esse verão a gente se inspirou na era de aquário, ou seja, a gente tá se inspirando nessa nova tendência de comportamento que chegou junto com a pandemia. Pois é, é isso que eu queria te perguntar. Vocês, como muitas outras marcas, também se sentiram influenciados por esse período, não é? Sim, com certeza. A pandemia, ela chegou e mudou a vida de todo mundo, né? E a gente nota muito que pro verão e pras próximas estações o conforto, ele vem como prioridade pra todo mundo, assim. A gente quer se sentir confortável hoje em dia, não só mais em casa, no trabalho também. Com certeza. As peças em alfaiataria, elas estão sendo adaptadas pra serem usadas com tênis, com sapatos baixos, que antigamente a gente não tinha tanto costume, né? Era mais diferente, assim. Então, a gente tá fazendo esse mix. Isso é difícil, não é, Vicky? A gente ficou um período de um semestre, praticamente, vivendo no conforto. Sim. Tu te desfazer dele, não é? Exatamente. Eu acho que as pessoas estão se voltando muito pra si, praquilo que é saudável. Exatamente. E a Vitória Cândido tá indo nesse caminho. A gente tá caminhando juntos nesse caminho, sem perder a essência, não é? Na verdade, é um mix que a gente gosta, porque eu sou muito a favor do conforto, mesmo quando é uma alfaiataria, eu acho que ela tem que ser mais ampla. Pois é, isso que eu ia te dizer, é mesmo. As tuas coleções, elas já têm mais ou menos esse viés, não é? Sim, sim. É, eu sempre fui muito adepta disso, porque eu não sou muito acostumada a usar salto, então eu sempre gostei de fazer essa mistura do tênis, do sapato baixo. Por exemplo, essa roupa aqui, ó, que eu estou da Vicky, ela é muito confortável. Sim, e ao mesmo tempo super elegante, super chique, né? Super elegante, mas é uma roupa que eu coloco com tênis, eu coloco ela com salto alto e o tecido é confortável também. Assim como esse vestido que tu estás, que eu tenho também. É, ele é lindo, a gente consegue usar com tênis, com salto. Tu te sente arrumada, mas tu te sente confortável. E é soltinho, né? Eu não gosto daquela roupa que nos prende. A roupa, ela tem que ser um complemento pro nosso dia a dia, né? Com certeza. Não pode nos aprisionar de nenhuma maneira. Então, a gente está trazendo cores muito vivas pra esse verão. Ele está sendo, a coleção está sendo mais inspirada na natureza, então a gente trouxe muita cor, muito animal print, ao mesmo tempo muitas estampas floridas. Também essa mistura de cores, não bem no tie-dye, mas como naquela estampa ali que eu tinha te mostrado. Gente, olha o que é isso aqui, né? Mas ele lembra muito. Lembra, lembra o tie-dye, mas vem de outra maneira, né? Então, isso que é super legal. E quais são as cores que vão entrar, Vicky? Então, as cores, na verdade, a gente montou um mix de acordo com a sensação de cada cor quando a gente usa elas. Então, na verdade, a gente não... a tabela, ela está bem vasta, né? Tem muitas cores nessa coleção e a gente gosta de trazer cada cor com seu significado. A gente gosta de apresentar isso pra cliente. E é isso que eu acho bacana no trabalho da Vicky, tanto da Vicky quanto da Sônia, que é mãe dela, que as duas trabalham juntas. É a questão do propósito. Exatamente. E eu acho que isso, mais do que nunca, hoje, é fundamental. Eu acho que as marcas que não tiverem um propósito, elas não vão seguir. A gente tem que estar sempre atrás de uma inovação, de fazer algo diferente, né? Porque, enfim, acho que fazer, copiar, algo que já foi feito, não tem graça. Sem dúvida. Não, e a Vicky é super criativa e ela trouxe alguns spoilerzinhos pra nós, em primeira mão. Pra nossa coleção. Que são os croquis direto da tua mesa. Exatamente. Vamos falar, então, deles, Vicky. Esse vestido. Bom, todas as peças que eu olhei aqui, achei lindas. Gostou de todas. Pelo visto, vão ter muito longos. Muito, muito longo. Longo é um conforto no verão, né? Longo é conforto, porque qualquer calçado que a gente coloca por baixo, não aparece. Então, pode colocar um tenizinho, até um chinelinho de dedo, eu acho, quando a gente vai dar uma volta mais no dia a dia. Não, e é impressionante que o longo, dependendo do tecido, tu pode até usar ele num casamento de dia. Exatamente, com certeza. Quanto com uma rasteirinha, tu bota com uma sandália metalizada, é uma coisa. Com qualquer calçado, né? Então, vamos falar um pouquinho desse modelo aqui. Esse é um conjunto. Que tu trouxesse. Ah, é um conjunto que você trouxe um vestido. Isso que a gente gosta dos conjuntos que parecem vestido, né? Porque depois tu consegue desmembrar as peças. Com certeza. Então, é uma blusinha bem ciganinha, bem fofinha, uma guia 3 quartos. Com a saia longa, com cadeirão, que eu acho que fica super legal. Uma cintura mais de elástico, pra adaptar e pra dar o conforto também. E bem longo, né? Então, eu acho que vai ficar lindo. E daí a Vitória sugeriu esse tecido aqui, maravilhoso. Vicky, e o que que tu percebe, assim, ó, que vai tá muito forte? As mangas do Funtz, Carmen, elas vão continuar com tudo. Elas já vieram muito fortes no nosso inverno. E elas vão permanecer. Isso é linda, tá? Pro verão, elas dão um toque meio princesa pro look, mas super elegante. Deixa bem feminino. E bem feminino. Eu gosto muito. Gente, vocês não tem noção o que são esses croquis. Vocês vão ver algumas fotinhos deles. Enquanto eu e a Vicky vamos falar como é que vai ficar daqui pra frente. Como vocês já estão lançando a coleção. Eu sei que vocês fotografam o catálogo essa semana. Sim, sexta. Como é que fica a loja? Ela já vai ter novidades? Ela ainda tem liquidação? A coleção, ela chega pra vocês no dia primeiro, próximo mês. E nós vamos continuar com a liquidação. No dia do meu aniversário, então. É mesmo, então. Comemoração especial. E a nota liquida vai até o fim do mês. Então termina a liquidação no fim do mês e começa a nova coleção, já dia primeiro. Então, por enquanto, as pessoas ainda conseguem comprar produtos maravilhosos. E super atemporais. Produtos que, com certeza, vão usar muito no verão. Com o lecinho muito bom, né, Vicky? Com certeza. Então, tudo com 30%. Segue, então, até o dia 31. Valendo muito a pena pra garimpar já algumas peças pras da próxima construção. E pode ser na loja ou através do e-commerce de vocês, não é? Exatamente. Através da loja física, com horário marcado. Pode se chamar ali pelo direct no Instagram ou pelo WhatsApp. Perfeito. Ou pelo site. Não, e o bacana, gente, é que a Vicky, como ela que cria os modelos, dá pra pessoa mandar as medidas dela pra tu ver exatamente o tamanho que vai se encaixar, né? Pode sim, a gente dá toda essa consultoria. É isso aí, Vicky, semana que vem a gente quer aqui. Com certeza. Se a gente já tiver mais algum spoilerzinho da nova coleção, a gente ia lá. Pode deixar. Porque agora só queremos ouvir falar nisso. Néssato. Néssato. Pesatralo. I optimizamos! Ötelemayamos! Obrigado.